pegadinha inédita no joão cléber show é isso eu achei 100 reais é seu por acaso é seu por acaso dinheiro doida agora 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 o que eu achei 100 agora eu agacho do jeito que eu quiser tô preocupada com vocês olha agora olha agora ai vamos rir vamos rir calma moço eu achei 100 reais só eu achei 100 eu não tô preocupada com a namorada quero nenhuma solteira imagina namorado eu não estreguei nada eu peguei 100 aqui em casa